Essa próxima música, ela fala um pouco sobre esse ódio de internet Quanta gente odeia e espalha ódio indiscriminadamente na internet Protegidos pelas bolhas, protegidos pelo anonimato E espalham as piores palavras possíveis Então, essa música é a minha resposta Se depender do seu ódio, eu não morro mais E se depender do ódio deles, a gente vai continuar aqui vivinho E lutando pra caralho Se depender do seu ódio, eu não morro mais Se depender da sua inveja, eu não morro mais Se depender do seu medo, eu não morro mais Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás Já não fica nem desde a luna de mar, cê não vale um real Pelos marinhos que eu dei de você, me livrei, cê não vale Chora, 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 chora Se vai embora não Se vai embora não Pra caralho, a gente vai cair pra cima não Se père já nem culero, eu não morro mais Se pretender do seu ódio, cê não vale um real Pelos marinhos que eu dei de você, me livrei, cê não vale um Chora, 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 chora não Se que vai embora não Pensou que eu ia chorar por você, me apagar por você, me fazer sofrer, o cara é ver Eu quero ver você se fuder Eu quero ver você se fuder Vai cantar ora Vem cá beita Diz que vai embora Não é se a MVP Todo mundo aqui Pra, 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 pra Vai me ver, Deus doce, vai me ver, amor Vai cair pra trás Vai me ver, Deus doce, vai me ver, amor Vai cair pra trás Vai cair, é Obrigado!